Olá, tudo bem? Eu sou o Teacher Charles e a partir de hoje eu estarei aqui para compartilhar com vocês várias dicas para te ajudar a se tornar bilingüe. Eu sou nativo do Canadá com 15 anos de experiência como professor de inglês. Também eu sou certificado nas provas do IELTS e do TESOL e, é claro, eu posso te ajudar com gramática, conversação e vocabulário, tanto para negócios, entrevista, viagem e muito mais. Falando de vocabulário, você sabia que existem algumas diferenças entre o inglês do Estados Unidos e o inglês britânico? Olha, no Canadá a gente usa inglês britânico, viu? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eles usam a palavra dinner para falar da janta. Porém, para mim, dinner é almoço e janta se fala supper. Quer conhecer mais curiosidades como essa e muito mais? E também aprender o inglês de forma rápida, fácil e divertida? Continuem nos próximos vídeos que eu vou trazer muito mais conteúdo para vocês. Até a próxima!